Começando mais um vídeo, terceira semana. Nós estamos ainda aqui na casa do Maurício e da Vânia. E acordamos agora, todo mundo foi acordando aos pouquinhos. E eu não sei como é que vai ser quando eu for sair daqui, porque esse pessoal cuida da gente demais, sabe? Trata a gente com muito carinho. Olha, imagina que eu acordei e ela estava preparando para mim uma tapioca. Uma tapioca, gente. Faz tanto tempo que eu não come tapioca. E daí, no café da manhã, eles preparam pão de queijo, pães e frutas e coisas. Como é que eu vou embora daqui? Eu não sei como é que vai ser. Ai, tem doce de leite. Zero lactose. Piracanjuba. Ai, mano, mano, como é que vai ser? Eu tenho uma grande amiga que mora aqui há muito tempo já, sei lá, 15 anos, 10 anos. Depois eu vou perguntar para ela certinho. E ela não pôde ir ontem no culto, então marcamos de almoçar juntas. Eu já cheguei, ela vai chegar ainda, atrasadinha. Vim aqui com a Keylinha. Keyla, não é mais Keylinha. Mudou. A Keylinha eu conheço, não vamos falar quanto tempo, né? Mais de 15 anos. Mais de 15. Estudou comigo no IAP, a gente estudava junto e morava junto lá no quarto do IAP. E ela está aqui em Sinop várias vezes. Toda vez que eu venho, ela vai assistir, né, Keylinha. E daí ontem ela não foi, mas aí a gente descolou um almoço hoje. E vim rever a Keylinha e conhecer Laís. É Laís, né? Laís. Vim conhecer a Laís. A Laís e a Isis, gente. Vim conhecer a familhinha, viemos almoçar juntas. Ganhei o almoço, porque Keylinha agora é rica. Eu sou rica! E empresária, tem um bar. Reservado bar. Reservado bar, gente, de Sinop. Vai lá. Vai lá enquanto ainda é dela, porque depois não garante a qualidade, né? É. Eu reparei que até agora a gente está na casa do Maurício e da Vânia e eu não mostrei ninguém para vocês. Então, vocês vão aparecer no meu vídeo, que vai aparecer no YouTube, Marcela. Para o mundo todo. Olha aqui. Aqui nós temos o Maurício e a Marcela, que estão aproveitando essa piscinona. Ah, eu e o meu biquíni aqui. Pena que o seu biquíni não me serve, Marcela. A Marcela vai pular. Vamos pular, Marcela. Deixa eu filmar. Mas já é profissional. Já é profissional. Dá uma charla para tirar. Tá louco? Ah, você ganha, mas eu não ganho a questão de corrida. Mas lógico. Eu já acho que você vai ganhar. Eu vou ganhar agora. Eu vou ganhar. Vamos ver. Vai, tá valendo. Eu sabia que você ia ganhar. Eu saia fracote. E, Maurício, ficou mal. Fiquei mal na foto aí. É muito rápido, gente. Tchau. E aqui nós temos a nossa querida Vânia. Que faz muitas comidinhas para a gente. Todo esse tempo. Cada dia eles inventam uma coisa diferente. A gente está aqui. Na sexta-feira fez pizza. E no domingo fez churrasco. E hoje está fazendo lanches. Fez frango assado. Hã? Fez frango assado hoje. Aqui nós temos a Nath. Olha como ela é linda. Ela é mais quietinha. Mais comportadinha. Porque a Marcela... Vocês já viram, né? Como que ela é. Ela está aqui, ó. Fazendo sucos. Por isso que a gente não vai embora dessa casa. A gente só é animada. Só é animada. Sabia que eu sou amiga das meninas do Triwax em Louvor. Que veio aqui, né? É. Eu sou amiga da Miglis. Isso, eu vou lá agora, da Miglis. Manda beijo para ela que ela assiste. Um beijo, Miglis. Estou com muita saudade de vocês. Eu tenho uma péssima notícia para dar para mim mesma. O meu inalador está meio que morrendo. Do meio assim para o final da inalação, com sete minutos mais ou menos, ele parava. O motor parava. E agora eu estou vendo que no carro ele está indo normalmente. Então, eu estou fazendo só no carro. Duas vezes por dia. Às vezes três. Mas sempre no carro. Para ele aguentar até o fim da turnê. E o máximo que der, né? Em casa eu tenho aquele grandão. E daí eu faço nele. Deixo esse para fazer só nos dias do culto. E agora eu vou fazer só no carro. Depois de uma estradinha longa também, saímos de Sinop e viemos aqui para Nobres. Billy! Oh, Billy! Oh, Billy, que simpático! Oh, Billy, que simpático! Nós estamos ficando íntimos ainda. Aqui no Mato Grosso, eu já falei algumas vezes, seja tão careca de saber. Aqui eu venho sempre na época de estiagem. Por quê? Porque sim. Venho na época de estiagem, que é muito seco, muito calor, muita poeira. E preciso tomar antialérgico, porque daí eu fico espirrando o dia inteiro, tossindo. Fica muita areinha na garganta, né? A sensação de areinha. E daí fica tossindo. E isso leva direto à rouquidão. É por isso que eu sempre fico rouca quando eu venho para cá. E daí, essa semana, eu fui comprar o meu antialérgico na farmácia, estava em uma cidade pequena. Não tinha o do laboratório que eu gosto. Mudei o laboratório. Isso é, o remédio não fez efeito. Começou a me dar um sono desgramado, sendo que esse antialérgico normalmente não me dá sono. Começou a me dar um sono danado, sem fazer o efeito que eu preciso. Aí eu estava espirrando o dia inteiro e com sono o dia inteiro. E quase rouca. Quase, quase, quase rouca. E daí, conversei com uma amiga minha, que está se formando em Larissa. Falei com a Larissa, que é amiga minha, que está se formando em farmácia. E daí, perguntei para ela e ela me orientou. Eu já resolvi isso. É, eu tomei um com o primeiro do certo. Talvez não tenha resolvido ainda. Talvez leve uns dois dias para normalizar. Mas estou lutando. Eu falei para ela, esse é o seu TCC, né? O que eu faço? Estou confiante de que para os próximos cursos vai dar certo. Estamos aqui no hotel 4AM. O quarto é muito gostoso. É pequeno, mas vou mostrar para vocês como é bonitinho. Aqui tem uma bancada grande, que eu já abri minha mala. Né? Com cadeira para trabalhar, tal. Bastante balcão. Ali do lado também, tomada dos dois lados. Aqui a televisão, que a gente não vai nem ligar. E aqui tem alguns cabides aqui em cima. Aqui tem uma bancada grande, um cobertor que com certeza a gente vai usar, porque eu vou deixar o quarto bem gelado. E aqui tem o banheiro, que ainda está arrumadinho, né? Porque a gente ainda não fez a bagunça. E olha os da meladeira, gente! Ai, que gracinha! Agora a gente vai descansar um pouquinho, que tem um espelhão, para depois ver que roupa que eu vou usar hoje à noite. Aqui temos uma cama que está me parecendo muito da confortável. Confesso que o meu plano hoje era descansar bastante. Não deu muito certo. Mais ou menos. A gente está trabalhando e fazendo algumas coisas, mas está aqui dentro do quarto, então está bem tranquilo. Consegui até pintar o cabelo. E o meu cabelo é dessa cor mesmo, eu só pinto por causa dos brancos. E daí a gente pintou aqui, eu comprei na rua, tinta e a gente aplicou aqui mesmo. Não estou mais... Grisalha. Acabamos o culto. Estou aqui na casa da Andréia, para um banquete. Vou mostrar para vocês, porque a dieta foi para o Beleléu, né? Temos aqui, suquinhos de goiaba, que ela fez especialmente. E pizzas, socorro! Ah, tem de marguerita engraçadinha. Tem frangos, temos, imagino que seja de quatro queijos e coisas. Estrogonoffs e margueritas e coisas saborosas. E essa é a Andréia, gente. Hoje o culto foi tão gostoso, né? Igreja lotada, gente. Igreja lotada. Cantaram junto. Emocionante. Ai, gente. Eu nem vi de longe, eu não vejo nada. Mas, ai, gente, foi tão gostoso. O povo cantou junto. Igreja estava lotadona. Ai, Mato Grosso. Ai, Mato Grosso. Eu gosto muito. Agora a gente vai comer, que estou salivando. Eu já falei em outros vídeos que hotel não é uma exigência minha do Kleber, sabe? Eu nunca falo pra alguém que está contratando o culto. A gente precisa de hospedagem em hotel. A gente precisa de hospedagem. Se alguém da igreja puder receber a gente. Seja em casa, de irmão, seja em hotel, enfim. Mas, é claro, quando a gente está em hotel, a gente descansa muito melhor. A gente fica mais relaxado. Dorme mais. Esse hotel aqui é muito, muito gostoso. O quarto é muito gostoso. Então, eu quero muito agradecer à igreja de Barro do Boulos, à igreja da Bíblia Rio Branco, por ter colocado a gente aqui, pensando realmente que a gente já está há 20 dias fora de casa, 21, e que a gente poderia estar bem cansada, precisando descansar bem e tal. E esse quarto é maravilhoso. O hotel é muito gostoso. Então, a gente descansou muito mesmo. A única coisa, o único ponto contra, que nem é tanto assim, mas é um pouquinho, é que não serve café da manhã. Mas, o que acontece? No mercado, aqui na frente, vende pão de queijo. Na conveniência aqui do posto, vende leite com chocolate, chocolate quente, caputino, café, enfim. Vende bebidas quentes. Então, comprei meu café da manhã. E vou comer ali no quarto. E o Kleber ainda está dormindo. Provavelmente, ele vai acordar com o cheirinho do meu pão de queijo, que está bem fresquinho. Mas, ele optou por não tomar café da manhã. Ele nunca toma café da manhã, porque ele passa mal de comer nessa hora. Mas, é isso. Tomar café da manhã, descansar mais um pouquinho mais. Tomar café da manhã. Nós chegamos na casa da irmã Creuza. E daí, eu fui editar esse vídeo. O Kleber foi trabalhar um pouco no computador. Eu tinha que fazer algumas coisas também de agenda. Enfim, no computador, aproveitamos o Wi-Fi da irmã Creuza. E trabalhamos à tarde. Depois, já fui tomar banho. Fui treinar, porque eu fiquei dois dias sem treinar. Enfim, fui fazer as coisas. E agora, chegamos aqui na igreja. Olha o que eles fizeram. E olha, gente, que bonitinho o que eles fizeram. Ai, que gracinha. Eles ornamentaram a igreja toda. Ai, que queridos. Vocês lembram? Vocês lembram? Porque faz cinco minutos. Mas no começo dessa semana, na segunda-feira, eu falei uma frase. Eu tenho uma péssima notícia pra dar pra mim mesma. E esse é o autor da frase. O baiano, gente. A gente se conheceu. Eu não te conheci antes, né? Então, acho que a gente se conheceu no casamento da Renata. Amiga nossa. E ele soltou essa pérola. E agora, sempre que acontece alguma coisa de ruim comigo, eu falo. Eu tenho uma péssima notícia pra dar pra mim mesma. Que legal, né? E, ó, é do Rio e tá aqui, em Seropédica, tá aqui no Mato Grosso. Qual é a cidade mesmo? Nova Marilândia. Nova Marilândia. E um ano de missão acaba quando? No final do ano. Acaba já no final do ano, olha, gente. Missionário. Missionário. Baiano missionário. Que bênção. Já é sábado, porque ontem nós não existimos. Ontem a gente acordou, passou o dia inteiro na estrada, chegou aqui em Curvilândia, o pastor, a igreja colocou a gente num hotel e daí a gente... Desculpem. Meio. Aí a gente chegou no hotel, tomou banho, jantou e dormiu. Então, não teve nada, nada, nada pra mostrar. Aí, nós acordamos hoje com o quê? Frio. Quer dizer, frio. Frio. Assim, acordamos com frio, tá? Quando eu acordei, tava uns 14 graus. Agora já deve tá, sei lá, quase 20, eu acho. 18, 19. Aqui não é normal fazer essa temperatura, né? Então, o pessoal está meio que em desespero. Depois da igreja, a gente foi almoçar na casa da Geisely e toda essa turma da foto prepararam um almoço maravilhoso pra gente, mas tão gostoso. Tão gostoso que nem se eu tivesse ligado pra Geisely pra falar de tudo que a gente gosta de comer, eles tinham acertado tanto no... Ai, que vidro gelado. Eles não tinham acertado tanto no cardápio, sabe? Fizeram tanta coisa gostosa que a gente gosta de comer, é sobremesa. Nossa, tava tudo maravilhoso. E a conversa tava tão boa que a gente nem foi dormir. Eu só fui pro hotel pra escovar os dentes e pegar uma jaqueta porque eu acho que a noite vai dar uma esfriadinha. Então, a hora que eu saio da igreja aqui pra vendinha dos CDs, eu acho que vai tá frio. Mas, nossa, esse evento até me fez meu olho lacrimejar. Ai, gente, eu vou gravar mesmo torta. Se o celular não cair, vai dar tudo certo. Ontem o Kleber e eu, à noite, a gente assistiu, a gente colocou em dia o nosso seriado. Tinha alguns episódios pra gente assistir que a gente ainda não tinha assistido. Aí hoje a gente chegou aqui no hotel e descansou. E daí eu assisti seriado só meu. Tomei banho e, aliás, treinei, tomei banho e agora a gente tá indo pra igreja central. O povo tá meio assustado com o frio, mas é um frio possível em São Paulo. Voltei. Eu nunca imaginei usar uma blusa dessa aqui no Mato Grosso. Mas, pra gente, tá bem gostoso. Vamos ver quanto o pessoal pode pagar. Quanto o pessoal vai se assustar. Enfim, estamos indo. Vou fazer minha inalaçãozinha, já que vocês já sabem que só tá funcionando aqui no carro mesmo. Eu tava lembrando... É... Faz muito tempo que eu vim aqui, né? Mas eu não sabia exatamente quanto tempo. E daí eu fui olhar na minha agenda, que eu tenho tudo anotadinho, né? Em todas as igrejas, quando, data, contato da pessoa, tem tudo anotadinho. Então, eu vim aqui, gente, na minha primeira viagem pro Mato Grosso, depois de casada. Eu acho que com um trio... A gente não chegou a vir aqui pro Mato Grosso. Então, foi na primeira vez que eu vim cantar no Mato Grosso. Aí, eu já vim cantar aqui uma das igrejas. Era aqui São José dos Quatro Marcos. E foi agosto de 2007. A gente tinha, abriu mais de um julho, agosto, quatro meses de casado. E foi na nossa primeira viagem. Eu tinha 22 anos. E, nossa, foi muito legal a igreja. Eu não sei se não era aqui, mas, pelo menos, não era assim. Mas eu não tenho nenhum registro de foto. Na época, a gente não tirava foto dos cultos. Essa é uma das primeiras igrejas que eu cantei, gente. Doze anos depois, eu voltei aqui. O Cleber foi jantar. Tô jantando também. Tá um friozinho tão gostoso que a gente nem precisa ligar o ar-condicionado. Estou ansiosa pra dormir com o Edredom de novo. Tava com saudade de não suar à noite. Yes! O quê? Yes! Vai voltar a Suception. Yes! O que que é isso? É aquele seriado daquela família... Família que controla uma empresa multibilionária e tal. Da HBO. É, notícias boas na HBO. Yes! Doas séries vão voltar. Uma volta a 22, que é a Suception. E ela vai voltar a Ballers depois. Tem coisas que o Cleber assiste sozinha, tem coisas que eu assisto sozinha. Tem coisas que a gente assiste junto. Alguns que a gente só pode assistir junto. Se assistir separado, não pode. Durante essa semana, eu me recuperei bem. Eu acho que pro próximo culto vai estar tudo normal. Pra você ver como é importante tomar o remédio certo, né? Eu tomei o remédio certo, o antialérgico certo. E nunca mais espirrei. Então, realmente, uma lição aí. Talvez eu tenha que sair sempre com bastante remédio de casa. Não sei. Foi a primeira vez que eu tive dificuldade pra achar o remédio que eu sempre tomo. Mas, graças a Deus, é tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo. Compartilha com seus amigos. Toque-se mesmo. Faz tudo o que você tem que fazer. E a gente se vê na semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí